Item 13, processos 48.500, 5778, 2000, dígito zero. Extinção da concessão da usina hidrelétrica Couto Magalhães, otorgada às empresas que constituem o consórcio NRE de Couto Magalhães, localizada nos municípios de Santa Rita do Araguaia, no estado de Goiás, e Alto Araguaia, no estado de Mato Grosso. O secretário relator, doutor André Pepidoni. A OHE Couto Magalhães foi otorgada às empresas Enercouto e Rede Couto, integrantes do consórcio NRE de Couto Magalhães, por meio de decreto sem número, de 2 de abril de 2002, sendo regulada pelo contrato de concessão de uso do bem público nº 21, que foi assinado em 23 de abril de 2002, e que tem vigência por 35 anos. Em 29 de setembro de 2003, as concessionárias solicitaram a rescisão amigável do contrato de concessão, bem como a devolução da garantia contratual, alegando que o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, estaria exigindo a realização de estudos de impactos ambientais em toda a área da bacia geográfica do Rio Araguaia, e que, diante das alterações propostas pelo órgão ambiental, TCI empreendimento com característica diferente daquele que foi o objeto do escopo da licitação. E, entre 2003 e 2012, deprêndice dos autos, a ocorrência de várias tratativas dos empreendedores, junto à ANEL, ao Ministério de Minas e Energia e ao IBAMA, para caracterizar a inviabilidade técnica e econômica do empreendimento, diante da quantificação dos custos decorrentes das novas exigências ambientais. E, em 15 de março de 2012, as empresas representaram à ANEL e ao MME o pedido de rescisão amigável do contrato de concessão, bem como a devolução da garantia de fiel cumprimento e o ressarcimento dos custos incorridos pelas concessionárias no desenvolvimento dos estudos ambientais. O correspondente processo foi instruído pela ANEL e encaminhado ao Ministério de Minas e Energia em 24 de julho de 2012. E, em 9 de julho de 2013, o governo federal editou a Lei nº 12.839, que acrescentou o dispositivo 4A na Lei nº 9.074, com a seguinte redação. Se o dispositivo copiou a redação dele, ele faz referência à possibilidade de devolução do empreendimento pelo agente. Em 12 de julho de 2013, então, depois de editada a Lei nº 12.839, o Ministério de Minas e Energia exarou a portaria 243, por meio do qual aprovou as diretrizes para a rescisão dos contratos de concessão de uso do bem público, que compreendam empreendimentos hidrelétricos outorgados até 15 de março de 2004 e que não entraram em operação até 30 de junho de 2013. Então, veja que o universo é bem delineado. São aqueles empreendimentos que compreendem o período de outorga até 15 de março de 2004. Ele tem a data limite para ele ter tido a outorga. E a data limite para não ter entrado em operação, 30 de junho de 2013. Em 19 de julho de 2013, as requerentes ratificaram o pedido de rescisão amigável do contrato de concessão do Algaia Couto Magalhães, devolução das garantias de cumprimento das obrigações do contrato de concessão, não cobrança do valor da UBP e pleitearam também o ressarcimento dos custos incorridos pelas concessionárias no desenvolvimento dos estudos ambientais, os quais as concessionárias estimam em R$ 5,3 milhões, sem ser aplicado nesse número reajuste monetário. Em 23 de julho deste ano, pelo ofício 63, o Ministério de Minas e Energia, pois o processo estava lá, que o Anel remeteu para lá no ano passado, ele remeteu de volta o processo ao Anel para completar a instrução diante do novo marco legal. E pela nota técnica 282, de 2013, 7 de agosto, a SCG encaminhou o pleito, apresentando suas conclusões para apreciação da diretoria do Anel. É o relatório. Procuradoria. Traça aqui de aplicação de disposição da Lei nº 12.839, que alterou a nº 9.074, para promover a possibilidade de devolução, ou seja, de rescisão amigável dos contratos de concessão de geração otorgados antes da Lei nº 10.848. Pelo rito da lei, essa é uma competência do Poder Concedente, e a Portaria 243, de 2013, do MME, disciplinou esse rito, estabelecendo que o pedido é feito no Anel, a instrução é aqui, e o processo depois é encaminhado para o Ministério de Minas e Energia para decisão. A Procuradoria, então, entende que esse rito está adequadamente contemplado, atende os requisitos legais e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Preliminarmente, cumpre observar que, especificamente quanto ao pleito de extinção da concessão da UHA Couto Magalhões, essa solicitação já havia sido deliberada pela ANEL em 24 de julho de 2012, por meio do despacho 2.395. Naquela oportunidade, então, a diretoria opinou e encaminhou os autos ao Ministério. E, diante da edição da Lei nº 12.839, de 2013, que oportunizou a rescisão contratual para aqueles empreendimentos otorgados até 15 de março de 2004 e que não entraram em operação até 30 de junho de 2013, bem como, considerando a publicação da portaria 243 de 2013, que estabeleceu as diretrizes para essa rescisão, verifica-se que a instrução anterior, diante do marco legal superveniente, e fica prejudicada. A rescisão contratual com fundamento na Lei nº 12.839, de 2013, assegura os seguintes benefícios requerentes. Primeiro, a liberação ou restituição das garantias de cumprimento das observações do contrato de concessão. Segundo, o não pagamento pelo uso do bem público durante a vigência dos respectivos contratos de concessão. No caso do Couto Magalhões, como vimos, foi assinado em 2002. Tem mais de 10 anos que esse contrato está vigente. E terceiro, o ressarcimento dos custos incorridos na elaboração de estudos ou projetos. E que é importante, a lei prevê o ressarcimento dos custos incorridos na elaboração de estudos ou projetos, mas não é qualquer estudo ou projeto, é estudo e projeto que venham a ser aprovados para a futura licitação da usina nos termos do artigo 28 do 94 e 27. Então, essa usina vai voltar novamente quando tiver as condições de atender às implicações ambientais e técnicas, voltar à licitação e, nesse momento, o edital vai tratar do ressarcimento ao estudo e projeto que foi realizado, então, pelos atuais empreendedores. Em atenção ao ofício 63 do Ministério de Minas e Energia, a SCG procedeu à instrução do processo de rescisão do contrato de concessão da Aguaia Couto Magalhães nos moldes da portaria 234 do Ministério. Verifica-se que os documentos apresentados pelas requerentes são tempestivos e estão em conformidade com os requisitos da portaria 243 de 2013. E ressalta-se, senhores diretores, que pela nota técnica 282 da SCG, ela não avaliou o ressarcimento dos custos incorridos pelas concessionárias no desenvolvimento dos estudos ambientais, os tais 5 milhões e 300 pleiteados, isso porque o artigo 28 da 9.4.27 de 1996 prevê o ressarcimento apenas no caso de projetos aprovados pelo Poder Concedente para a inclusão no programa de licitação de concessões. Isso vai acontecer em um segundo momento. Com efeito, a SCG recomendou a extinção da concessão da Aguaia Couto Magalhães, que deverá ocorrer por meio da assinatura de termo de rescisão contratual, conforme estabelecido no artigo 3º da portaria do Ministério de nº 243. Esse instrumento contratual estabelecerá a devolução da garantia de fiel cumprimento, a não cobrança do valor da UBP nos termos do artigo 4A da Lei nº 974.95, com relação dada pela nº 12.839 de 2013, e o direito ao ressarcimento dos custos incorridos na elaboração dos estudos, desde que implementadas as condições suspensivas, qual seja a aprovação do projeto Planel para uso em futura licitação. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG, entende-se que a solicitação das requerentes pela rescisão do contrato de concessão nº 21 deve ser encaminhada ao Ministério, com recomendação favorável, para as providências pertinentes nos moldes da minuta do termo de rescisão anexa, já referendada pela Procuradoria da ANEL. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.0057.78.200.00, voto por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia o requerimento formulado pela concessionária Enercouto e Rede Couto, integrantes do consórcio Enerrede Couto Magalhães, de rescisão do contrato de concessão nº 21.2002, que regula a implantação e exploração da UBP Couto Magalhães, objeto do decreto sem número de 2 de abril de 2002, com pronunciamento favorável de seu acolhimento, fundamentado nos artigos 4A da Lei nº 974 e no artigo 2º, parágrafo 3º da portaria do Ministério nº 243, de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia o requerimento formulado pelo consórcio Enerrede Couto Magalhães de rescisão do contrato de concessão nº 21.2002, ANEL, que regula a implantação e exploração da UHE Couto Magalhães, objeto do decreto sem número de 2 de abril de 2002, com pronunciamento favorável ao seu acolhimento, com fundamento no dispositivo legal aí mencionado. Então, esse era o último item, não é isso? Da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa 34ª reunião pública ordinária da diretoria. Um almoço a todos. Um almoço a todos. Obrigado.